A palestra foi conduzida pelo procurador do Ministério Público do Trabalho, Ricardo Carneiro, a convite da deputada Maria Mendonça, autora do projeto que instituiu no Estado o Abril Verde, como forma de alerta e de prevenção aos acidentes de trabalho. Basta dizer que o país, nosso país, Brasil, é o quarto do mundo que tem maior índice de acidentes no trabalho. Então é preciso cuidar, de fato, dessa pauta. E como o Abril Verde, todos os dias são dias de cuidados com a saúde do trabalhador e evitando acidentes de trabalho, oferecendo os equipamentos necessários, garantindo a estrutura para que o trabalhador sinta-se capaz de desempenhar as suas tarefas laboriais. O palestrante apresentou números alarmantes de gastos da Previdência Social com benefícios acidentários no Brasil, mais de 82 bilhões de reais entre 2012 e este ano. Só em Sergipe, em 2017, o custo foi de 127 milhões de reais com afastamento de trabalhadores por acidentes. Forçou a reconhecer que o acidente de trabalho é um péssimo negócio, seja para o Estado, seja para o empregador, seja para o empregado. São muitos bilhões de reais que são gastos com indenizações decorrentes, com pensionamentos pela Previdência Pública e por indenizações em relação aos empregadores. Então esses empregadores que poderiam estar investindo de outra forma o seu dinheiro e muitas vezes se questiona esse papel do Estado, uma intromissão indevida do Estado, quando na verdade o que não se fez ainda é cuidar do dever de casa, é cuidar do ambiente de trabalho, para preservar o trabalhador, não se jogar pelo ralo, literalmente, tanto dinheiro com acidente de trabalho. De acordo com o procurador, este alto custo apresentado não retrata a realidade do país. Para cada acidente de trabalho registrado, outros sete não são levados ao INSS. Além da subnotificação, muitos casos não são considerados como acidentes de trabalho porque acontecem entre pessoas que atuam na informalidade. Um dos gravíssimos problemas é nós ficarmos, digamos assim, limitados aos dados oficiais, porque dados oficiais são dados de acidente de trabalho. Nós vivemos um boom de, primeiro, queda no emprego formal e de empreendedorismo, digamos assim, incentivo a empreendedorismo. Então muitos dados que não são oficiais são de acidentes no trabalho, mas que não são acidentes típicos de trabalho porque não são vítimas, empregados formais. E essas pessoas estão igualmente vitimizadas, igualmente sem possibilitar o reingresso no mercado de trabalho, e o que é pior, sequer tem o benefício oficial do governo oriundo da Previdência. Então essa situação é ainda mais grave porque são pessoas que vão se tornar uma espécie de subproletariado. Em algum momento a sociedade vai pagar essa conta. A respeito destes trabalhadores informais, o deputado Dilson de Agripino levantou a preocupação com homens e mulheres que utilizam a motocicleta como instrumento de trabalho, principalmente na zona rural. A motocicleta de pequenas cilindradas, 125 mais ou menos aí, cilindradas, é um instrumento de trabalho, é um animal hoje que a pessoa monta e vai trabalhar. E aí eu expliquei que nas roças hoje quase ninguém monta em um cavalo para prender uma vaca, para tirar seu leite ou outro animal. É nenhuma motocicleta. E o que me marca mais é que essa indústria de emprego, geração de emprego, que hoje é uma geração de emprego muitas vezes informal, como disse o promotor, é a que está causando mais acidentes nas grandes cidades. Porque tem o motoboy que leva alguém na garupa para ganhar um frete, tem o que faz a entrega da pizza, tem o que faz a entrega de emergenciais, de documentos. E hoje é um grande índice de acidentes. E outra, um dos acidentes mais graves, a gente vê a pessoa com fratura exposta da motocicleta, a gente vê queda batendo na cabeça, vem ficar em coma 60, 90 dias e é caro. Mas independente de ser o caro do valor para cuidar dele, é cuidar do ser humano. Isso é o que está marcando e eu acredito que essa casa tem que buscar um tema, e eu vou propor isso, sobre o emprego que a motocicleta está gerando com as pessoas e que muitas vezes não está dando atenção devida. A deputada Maísa Mitigieri também assistiu atenta à explanação, considerada bastante relevante para trazer à tona os problemas relacionados à segurança no ambiente de trabalho e que afetam também o empregador. O empregador muitas vezes disponibiliza os EPI, que são os equipamentos de proteção individuais, e o empregado ele costuma não querer utilizar. E isso às vezes causa alguns transtornos. E fica aquela questão de se obriga, não obriga, e na verdade é motivo até de justa causa, como o próprio procurador Ricardo Carneiro comentou aqui. Então, é uma conscientização que tem que ser tanto por parte do empregador como do empregado. Então, tem que ter esse conjunto para que evite realmente o acidente de trabalho. É um tema muito importante, o número é muito grande, e a gente tem que ter essa conscientização não só no mês de abril, que é o mês que realmente a gente leva à tona esse tema, mas em todo o ano para que se trabalhe, não só os órgãos como as empresas também. Sem dúvida. O Abril Verde é como se fosse uma espécie de lembrança que nós trazemos para a sociedade, no sentido de que o acidente de trabalho precisa ser prevenido, ele precisa ser evitado, porque o ambiente de trabalho, o local de trabalho, não foi feito para as pessoas adoecerem ou se acidentarem. Nós estamos em busca de felicidade no ambiente de trabalho, e é essa a nossa meta. Obrigado.